Olha, bandidos apavoraram a família durante um roubo à residência que aconteceu ontem à tarde na Zona Norte aqui da cidade. Os bandidos invadiram a residência por volta do meio-dia deste domingo e renderam toda a família. Como que foi o assalto? A gente estava, eu estava no quarto e minha esposa e minhas filhas na sala. Eles entraram e ameaçando que ia matar e deitaram no chão e sempre ameaçando, ameaçando. Fiquei traumatizado. Tua filha estava ali na frente com as amigas, com a tua esposa também? Isso, estava na frente com a minha esposa e as amiguinhas dela, na frente da minha residência. Pelas imagens a gente percebe que três entraram na residência, mas parece que teve um que ficou ali de olheiro do lado de fora. Isso, um passou e olhou e depois outros três entraram pela filmagem. Assim que eles entram, parece que eles pegam um objeto ali, um computador no sofá? Isso, um notebook. E aí, enquanto um está ali na sala, o outro veio aqui para o quarto junto com você? Isso, isso, ameaçando de morte, matar, vai matar, vai matar. Foi fulano de tal que mandou te matar. Os coiseiros. Está assustado, está emocionado até agora? Não conseguiu falar. O que eles levaram aqui da tua casa, além desses dois computadores que estavam ali na sala? Levaram dois notebooks, um tablet, um celular da minha filha, levaram cinco ou seis relógios de recuperação e uma arma de fogo, 380, isso aí. Essa pistola, eles sabiam da existência dela, eles chegaram aqui já pedindo essa arma? Já chegaram pedindo a arma já, a arma e depois os relógios. Agora, na tua garagem, você tinha uma caminhoneta, o HB20 e ali do lado de fora a Hornet. Eles levaram dois veículos? Levaram os dois veículos da caminhoneta, não chegaram nem a acionar, nem pedir chave, nada. Só levaram o HB20 e a Hornet. Você acha que eles sabiam que a tua caminhoneta tem rastreador? Com certeza. Sabiam alguma coisa, eles tinham certeza que é minha caminhoneta, eles nem quiseram nem chegar perto da caminhoneta, porque sabem que tem rastreador. Durante o momento que você estava deitado aqui, eles ameaçavam atirar em você e também ameaçavam a tua família? Isso, ameaçavam que era matar, matar, vacilando, não sei o que, dar um tiro no seu pé, que era a chave da Hornet. Eu entreguei tudo o que eu tinha. Cerca de quanto tempo eles ficaram aqui dentro? Cerca de sete minutos, aterrorizando de toda forma ele e eu. Você olha só, né? Pode dizer que os caras chegam apavorando todo mundo, cara. Esses ordinários têm que ser localizados o mais rápido possível. Esse roubo aconteceu ontem, em plena luz do dia, na hora do almoço, no conjunto de eucaliptos, na Zona Norte. Se vocês os reconhecem pelas imagens aí, por favor, pessoal, entre em contato com a Polícia Civil, que a vítima já esteve na 10ª Subdivisão Policial hoje pela manhã. E já conversou com os investigadores e o Márcio Urquio já designou algumas equipes para ir atrás desses caras. Então, vocês da região aí, da Vila Romana, do Eucaliptos, Lindóia, em qualquer informação que leve a polícia ao paradeiro desses marginais, 197. A Hornet já foi recuperada, mas falta a HB20 também e além dos outros objetos que foram levados. Família ser subjugada, humilhada na frente. O pai de família, principalmente, né? Humilhado na frente da filha, da esposa, dos outros parentes ali, sem ter condições nenhuma de reação. E os bandidos a todo momento falaram, a gente vai matar, a gente vai matar. Eu quero só ver se eles são machos quando a polícia chegar para prendê-los. É isso que eu quero ver. Se eles vão ter coragem de encarar a polícia. Num tempo que são um cambado de bundão, uns banana, que é muito fácil invadir a casa de pessoas inocentes, indefesas, e colocar a arma na cara das pessoas e falar que vai atirar, que vai matar. Eu quero ver quando a polícia chega metendo o pé na porta e indo para cima, se os covardes aí vão ter coragem de enfrentar a polícia. Qualquer informação, 181 da Polícia Militar ou 197 da Polícia Civil.